De invejados para os invejosos, Radamés agora está com inveja da Márcia, dor de cotovelo, falou alto. Pelo que parece, viu que o grupo dele está com a canoa furada e está se afundando. Já o da Márcia, que trocou nos últimos segundos do segundo tempo nos acréscimos, está indo muito bem, inclusive. Está de boa, né? Um retorno dela, um retorno do André, infelizmente uma desistência do Lucas. Acredito que Márcia Fu pode estar aí se empenhando para ficar entre o top 2 e o top 3. Tudo depende aí na hora da final como a gente vai dividir os votos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Olha o que o Radamés está falando lá no quarto para o Cesar Black e para o Xay. A outra está falando, obrigado, barulho animado. A Márcia está achando que é ela que está comandando aqui. Nossa senhora. Está tranquilo. E o pocho que está? O pocho que está? Ah, longe? Está falando isso? É. Aí. Pode ficar. Segurador de cotovelo, cara. Segurador de cotovelo. Perdeu. Perdeu. Cadê o grupo da Alicia X? Cadê a torcida da Alicia X? Ó, está fraquinha. Bem feito. Cara, olha, eu vou ser bem sincero com vocês, cara. A Márcia, ela deveria ganhar um papel, tipo o que o Lucas Self ganhou, saca? Mas um bloco dela, alguma dinâmica dela, porque a Márcia é uma pessoa muito engraçada, muito divertida e vai se dar muito bem se ela recebesse um papel de apresentador ou algo do tipo. Peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A gente volta mais tarde com mais vídeo. E comenta aí o que você acha, qual será o rumo do Paiol. Será se eles vão recuar do pôr do sol e começar a bater nos crias? Ou se eles vão continuar nessa mesma pegada? Comenta aí. A gente volta já já com mais vídeo. Rafa está de volta. E aí E aí